E aí galera do Fundamental, tudo bem meus amores? Hoje cheguei para uma aula mais do que especial, só que essa aula é segredo, é o nosso segredo de uma homenagem que a gente vai fazer para a mamãe, tá? Então se a mamãe estiver aí perto de você, peixe para ela dar uma voltinha na casa e ouça o que a tia Gi vai falar. Nossa aula vai estar dividida em duas partezinhas, uma é uma música que eu quero que você aprenda para cantar para a mamãe no domingo, que é o dia das mães. Na verdade é um pedacinho dessa música que você vai aprender, são três frases, alguns já até sabem e eu tenho certeza que a mamãe ama essa música. Vou te ensinar agora esse pedacinho. Depois você vai aprender a fazer um coração de origami para a mamãe, tão lindo, olha só, olha que lindo. Nós vamos aprender a fazer esse coração para você mandar, entregar para a mamãe no domingo, cantar a música e entregar seu coração para ela, tá bom? Então a música é fácil, é um pedacinho de uma música que fala do seu amor pela mamãe. Você vai cantar assim, três frases, gente. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você. E vai ter mamãe se derretendo domingo quando você cantar esse pedacinho da música para ela. Então é assim, vou cantar e você vai aprender e quem já sabe vai só relembrar para cantar domingo para mamãe, tá bom? Então assim, ó. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo, como é grande o meu amor, por você. Pode cantar de novo. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você. E entrega esse coração para mamãe. Hum, eu acho que ela vai amar. Então na sequência desse vídeo, você vai aprender a fazer esse origami com a tia Gi, tá bom? Então, galerinha, vamos aprender a fazer agora o nosso origami de coração, que você vai entregar para a mamãe depois que você cantar a música, tá bom? Então você vai pedir a mamãe uma folha de papel, estou usando vermelho, pode usar qualquer cor, branco, o que você tiver aí. Mamãe vai cortar essa folha do tamanho de um quadrado de 15 centímetros, então vai medir a reguinha lá, 15 centímetros aqui, 15 aqui, um quadrado, tamanhos iguais, tá bom? 15 centímetros. Então vamos começar. Você vai pegar a pontinha do seu quadrado e vai trazer aqui, ó, pontinha com pontinha e dobrar. Preciso que você dobre com força para ficar bem marcadinha a dobra do seu origami, ok? Abre o seu papel. Pega a outra pontinha, cruza, faz uma dobra. Isso aí, ó, beleza. Mesma coisa. Abriu? Você vai virar nessa posição, como se fosse um balão. Pega a pontinha de cima e você vai encontrar a pontinha de cima exatamente na marca que você fez, no meio. E vai, ó, dobrar, dobrar. Força bem para ficar uma dobra bem legal e o seu origami ficar topo. Agora é só pegar essa pontinha de baixo e vai trazer sempre na marca aqui em cima, ó. Pontinha certinha no meio. Não pode passar, não pode ficar antes. Certinha aqui. Segura e passa o dedinho, passa o dedinho para ficar bem coladinho. Bem legal. Muito bem. Chegamos até aí? Agora você vai pegar essa parte aqui e vai dobrá-la na marca do meio. Não pode passar do meio, ó. Sempre fazendo uma pressãozinha. O papel não escorregar e não ficar feio no seu coração. Fizemos esse desse lado. Mesma coisa do outro lado. Olha o que a Tigi está fazendo, ó. Vai trazer aqui, encontrando no meio, sempre muito certinho, sempre muito medidinho. Segura firme para a marca ficar topo. Chegamos até aí? Vou virar. Ó, se você está com dificuldade, volta o vídeo, tá? Volta o vídeo e acerta aí. Pega essa pontinha aqui em cima. Não tem duas pontinhas aqui? Pega essa pontinha e traz aqui, ó. Nesse pedacinho aqui. E marca. Pega essa pontinha e traz até o encontro aqui, ó. Pontinha e marca. Marca com o dedo, marca com a unha. Beleza. Laterais agora. Peguei aqui. Cheguei até a pontinha aqui, ó. São vários triângulos, na verdade, né? Ó. Triângulo aqui desse lado. Mesma coisa eu vou fazer desse lado. Virei aqui, ó. No encontro. Da folha, ó. Dedinho. Passa a unha. Marcou. Dois, três e... Tcharam! Nosso coração. Então, a ideia é a seguinte. Canta para a mamãe. Faz esse coração, entrega para ela. Enche ela de beijinhos, porque ela merece. Tá bom? Um beijo, amores. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Entre tantas seis.